Respeite a minha família! Respeite a memória do meu pai! É uma emoção muito grande poder estar falando com vocês. Mas ele é um dos maiores retratos da perseguição implacável de um tirano, psicopata, como disse o Nicolas, sádico, cruel. E esse vai aí outro recado, né? O Alan dos Santos não parou e não vai parar. Ouviu, Alexandre de Moraes? E eu vou colocar. O Alan dos Santos está aqui com a gente. Vamos lá. Estamos ouvindo aí? Boa tarde, BH! Aqui é o Alan dos Santos! Pessoal, antes de mais nada, eu quero que vocês repitam comigo uma coisa muito importante. Vamos lá? Vocês podem repetir comigo? Daniel Silveira! Você não será esquecido! Vítimas do 8 de janeiro! Vítimas do 8 de janeiro! Vocês não serão esquecidos! Vocês não serão esquecidos! Criançam! Você é nosso herói! E nós vamos continuar lutando por você! Pessoal, é uma emoção muito grande poder estar falando com vocês. Vocês são corajosos de sair para as ruas. Precisamos cada vez mais de pessoas como vocês. Nós não podemos só contar com o Nicolas, Gaia, Cleitinho e tantos outros que estão lutando. Eduardo Bolsonaro, Marco Antônio. Nós precisamos de um exército. Um exército que se levante por amor à nossa pátria. O exército do povo. É uma emoção muito grande poder estar falando com vocês. E eu espero, em breve, poder voltar à minha terra, ver Daniel Silveira livre, ver o nosso presidente Bolsonaro andando pelo nosso Brasil e esses criminosos todos atrás das grades. Vamos confiar em nosso Senhor Jesus Cristo que nós vamos vencer. Pode durar, pode doer, pode cair lágrima, mas nós vamos vencer por causa de pessoas como vocês. Deus abençoe a todos e sejam fortes. Viva o nosso Brasil! Alan, Alan, eu queria também chamar um grito aqui do pessoal. Todo mundo, pessoal, Alan dos Santos! Nós não esquecemos de você! Tamo junto, irmão. Obrigado. Agora, pessoal, a gente está encaminhando para a fase final, mas eu queria... Tem alguns recados importantes de pessoas que estão prestigiando o evento. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox. Mas com o Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamento de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verissol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele. Além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodim chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Luísa. Boa tarde, povo mineiro! Primeiramente, eu queria agradecer o acolhimento de vocês aqui. Primeira vez a gente em Belo Horizonte. O carinho de vocês, o apoio. quando, no dia 20 de novembro, quando meu pai faleceu, a gente ficou sabendo da homenagem que vocês fizeram aqui em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade. E hoje completa 314 dias que arrancaram de mim o meu pai. E quem matou o meu pai não só tirou a vida dele, não só calou a boca dele. destruíram nossos sonhos, destruíram a nossa família. Eu iria me formar em medicina com 22 anos. Agora, arrancaram de mim o meu pai de formando de medicina. E eu queria mandar um recado para o Rodrigo Pacheco. Honre os votos dos seus eleitores. Respeite os votos dos seus eleitores. Rodrigo Pacheco, você é nosso funcionário. Você obedeça as nossas ordens. A gente paga o seu salário. A gente tem que ser ouvido. A gente grita por liberdade desde o dia 8 de janeiro de 2023. Já vai fazer dois anos. Tem dois anos que tem gente presa lá na Papuda que tenta suicídio todos os dias. Tem o seu Jorginho de 63 anos que ele tenta suicídio e ele já foi condenado a 17 anos. tem uma senhora que foi presa porque tinha um batom. Mulheres que tem batom dentro da bolsa de vocês, homens. Cuidado, viu? Que agora a gente é conhecida como terroristas. Isso é revoltante. Eu, jovem, 20 anos de idade, cristã, é uma vergonha ver os jovens que não se posicionam hoje em dia. jovens de direita, cadê vocês? Eu queria finalizar que na palavra do Senhor fala em Mateus 5,6 que o justo viverá pela fé e nós estamos firmes de pé porque vivemos por fé. Nós não iremos parar. Calaram a boca do meu pai, mas não vão calar a minha boca. Eu sou filha de um Deus de justiça e eu viverei até o fim da minha vida buscando por justiça, buscando por liberdade. Peço a vocês orações ao povo que está na Argentina exilado. Eles estão presos na Argentina, presos do lado de fora do Brasil. não tem liberdade, não tem como se posicionar, não tem como vir para as suas casas. Peço orações, peço que continue lutando por eles, porque ainda tem gente presa e ainda tem gente com risco de morte e ainda tem famílias com risco de ser mais uma família deslida como a minha. Recentemente tivemos o início da votação da Anistia na CCJ e aí participamos de uma cena desagradável, de uma pessoa que não conhece a nossa história, que falou que é revoltante ver as senhoras buscando por justiça aos maridos que são terroristas. deixe-me mandar um recado para você, respeite o povo do 8 de janeiro, respeite a minha família, respeite a memória do meu pai. você é conhecido ridiculamente, você sabe por como você é conhecido. Agora, deixa eu finalizar a minha fala. Deus abençoe vocês, vamos buscar por justiça até o fim, Luísa do Clesão vai buscar por justiça até o fim, a família Clesão vai buscar por justiça até o fim e por liberdade e como meu pai dizia, nós vamos botar para atorar.